Mais uma, da outra mão, isso. Mais uma, mais uma. Vai! 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 Vamos trocar quem não trocou ainda. Vai! 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 O que é isso? O que você acha? Você acha que está vendo? Você acha que está vendo? Não é que está vendo? Não é verdade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL